Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Mas antes de nós resolvermos os problemas, vamos relembrar um pouquinho as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E por falar nisso, este é o segundo vídeo sobre relações trigonométricas, ou seja, trigonometria no triângulo retângulo que nós temos aqui no canal. O primeiro que eu vou deixar a indicação aqui, ele foi feito apenas com exercícios na lousa. Então lá eu fiz exemplos na lousa e hoje nós vamos utilizar o auxílio da calculadora para resolver os problemas. Primeiro nós vamos observar um triângulo retângulo. Por que ele recebe esse nome? Triângulo retângulo. Por que nós temos um ângulo interno aqui reto, ou seja, com medida igual a 90 graus. E para nós trabalharmos as relações trigonométricas, nós vamos precisar saber os nomes desses lados do triângulo em relação ao ângulo. Então nós temos a hipotenusa e os catetos. Quem é quem aí? Sempre o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, em frente ao ângulo reto, é o que nós vamos chamar de hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Mas quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Aí nós vamos ter que observar o ângulo que o triângulo retângulo está nos fornecendo. Nesse caso aqui é o ângulo alfa. Em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto oposto? Quem está em frente a ele? Que no caso aqui é o lado B. Se esse é o cateto oposto, quem é o adjacente? Esse outro aqui. Então hipotenusa é sempre oposto ao ângulo reto, catetos os outros dois lados. E aí vai ser oposto ao ângulo, o cateto oposto e adjacente o outro. Se o ângulo fosse aqui, se o ângulo alfa não estivesse aqui, estivesse desse lado aqui, no vértice C, nós teríamos cateto oposto, o Czinho, e esse outro o adjacente. Mas como o ângulo alfa está aqui, oposto é o Bzinho e o outro é o Czinho, que é o adjacente. Nesse primeiro problema nós temos o seguinte. Um balão atmosférico lançado em Bauru, a 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscos, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália. Para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura. E o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Vamos observar, então, a figura para nós analisarmos quais são os dados que o problema oferece. Então, ele diz o seguinte, que na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Então, aqui nós temos o balão. Uma estava a 1,8 quilômetro, ou seja, 1,8 quilômetro, da posição vertical do balão. Então, a pessoa A estava a 1,8 quilômetros da posição vertical. Então, da posição vertical, 1,8 quilômetros. E o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra pessoa estava a 5,5, ou seja, 5,5 quilômetros da posição vertical do balão. E avistou sob um ângulo de 30 graus. Ah, professora, mas por que aqui está 3,7? A pessoa B está a 5,5 quilômetros da posição vertical. Como aqui eu tenho a distância da posição vertical até a pessoa A, então, 1,8 quilômetros. Desses 5,5, eu vou subtrair 1,8 e vou obter 3,7 quilômetros. Mas o total, que é onde está a pessoa B, nós temos 5,5, ou seja, 5,5 quilômetros. E qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, é justamente essa posição aqui, ó, vertical. Então, é isso que nós queremos. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Para resolver esse exercício, nós vamos observar que essa altura aqui, ó, corresponde ao cateto oposto. Tanto do ângulo de 60 graus, que é da pessoa A, quanto do ângulo de 30 graus, que é a pessoa B. Então, essa altura é o cateto oposto. As distâncias correspondem, então, ao cateto adjacente. Aqui o oposto e aqui o adjacente. E o que nós temos aqui? A hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto aqui, que é de 90 graus. E para nós resolvermos, então, se nós temos que achar o cateto oposto e nós temos o valor aqui da distância, que é o cateto adjacente, o que nós podemos utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Nós vamos utilizar a tangente. E como que eu vou escrever, então? Que a tangente do ângulo vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ai, professora, agora qual ângulo que eu vou pegar? O do 60 ou o de 30? Tanto faz. Por quê? Porque essa altura, tanto para esse ângulo quanto para esse, será a mesma. Nós vamos fazer com as duas, para vocês verem que, tanto para esse quanto para esse, será a mesma. E aí, nós vamos colocar, então, que a tangente do ângulo de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é exatamente o que nós queremos, que eu vou chamar de x, sobre o cateto adjacente. Como eu estou trabalhando com ângulo de 60 graus, eu vou considerar apenas 1,8 quilômetro para ser o cateto adjacente. Tangente de 60 graus. Você pode utilizar a tabelinha lá dos ângulos notáveis, ou então você pode utilizar aqui na calculadora, olha. Tangente. Então, eu tenho seno, cosseno e tangente. Tangente de 60 graus. Tangente de 60 vai ser igual à raiz quadrada de 3. Ou eu trabalho aqui com a raiz quadrada de 3, ou então com o decimal. Eu vou colocar raiz quadrada de 3, que vai ser igual a x sobre 1,8. Eu não quero saber o valor de x, então, aqui, para calcular o valor de x, eu posso fazer o que aqui, ó? Aplicar uma regrinha de 3, multiplicar cruzado. Que número que eu tenho aqui embaixo que não aparece? O 1. 1 vezes x vai ser igual a x, que vai ser igual à raiz quadrada de 3. Eu quero voltar à raiz. Então, eu volto aqui, ó. Raiz quadrada, apertei o botão, volto. Raiz quadrada de 3, multiplicado por 1,8. Por quê? Porque eu estou fazendo, ó, a multiplicação cruzada para saber o valor do x, que é a nossa altura. Então, 1 vezes x, x, raiz quadrada de 3, vezes 1,8. Então, vezes 1,8, vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre 5. Quanto que dá isso em decimal? 3, aproximadamente, né? Aproximadamente, 3,1, que é a alternativa C. Vamos fazer agora com ângulos de 30 graus para vocês verem que vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque eu quero aqui, olha, a altura vertical. Então, vamos lá. Vamos fazer com ângulo de 30. Como eu quero saber esse lado aqui, que é a altura, o que que nós temos? Nós temos aqui, olha, o cateto adjacente ao ângulo e o oposto que eu quero. Então, continuo trabalhando com a tangente. Só que agora, tangente de 30 graus. Então, a tangente é cateto oposto sobre adjacente. Quem é o oposto? É essa altura aqui que nós queremos do balão. Então, vou chamar de X. Sobre, só que agora, muito cuidado, o desenho traz 3,7 de A a B. Mas qual é a distância aqui, olha, do B até a que altura vertical? 5,5 quilômetros. Então, coloco aqui, olha, 5,5. E aí, tangente de 30 graus. Então, você pode trabalhar lá com a tabelinha dos ângulos votáveis ou, então, aqui com a calculadora. Tangente de 30 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Se você quiser o decimal, vem aqui, olha, 0,57, enfim. Mas eu vou trabalhar com raiz de 3 sobre 3. Que vai ser igual a X sobre 5,5. Aqui eu tenho uma igualdade. Então, também, para descobrir o valor de X, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. 3 vezes X 3X. Que vai ser igual a raiz de 3 vezes 5,5. Eu venho aqui agora, olha, raiz quadrada de 3 igual vezes 5,5. 11 raiz de 3 sobre 2. Eu vou transformar isso daqui agora em um decimal. Por quê? Porque o 3 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós vamos ter, olha, 9,526, enfim. Dividido por 3, dividido por 3, 11 raiz de 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 3,175. Ou seja, o X vai ser aproximadamente 3,1, que é a alternativa C. Bom, pessoal, vamos ver mais um exercício. Eu coloquei aqui um exercício com dois itens. Vamos ver esse primeiro item aqui para nós descobrirmos o valor de X. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos o triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto, isso significa que oposto a ele, quem eu tenho? Hipotenusa. E eu tenho que descobrir o valor de X. E o ângulo está aqui, é um ângulo de 18 graus. Oposto a esse ângulo de 18 graus, eu tenho o X que está representando quem? O cateto oposto. Então, como que eu vou trabalhar aqui para encontrar esse X? Eu tenho o cateto oposto ao ângulo e tenho a hipotenusa. Quando eu tenho o cateto oposto e hipotenusa, eu trabalho com o seno. Então, o seno do ângulo vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. É o seno de quem? Seno de 18 graus. Então, eu vou ter que seno de 18 graus vai ser igual a cateto oposto que é o X que nós queremos sobre a hipotenusa que tem valor 10. Quanto que é o seno de 18 graus? Vamos ver aqui na calculadora. Seno de 18 vai ser igual a 0,309, enfim. Vou manter o resultado aqui. Por quê? Porque como eu tenho uma igualdade, eu vou multiplicar este seno de 18 por 10. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 10 que vai ser igual a aproximadamente 3, ou seja, 3,09. Vou colocar aproximadamente 3. Então, qual é esse valor? Aproximadamente 3. X é aproximadamente 3. Nesse outro item do segundo exercício, nós temos que calcular o valor de X. Aqui eu tenho o ângulo reto, em frente ao ângulo reto eu tenho o valor de 20 para a hipotenusa. E para esse ângulo aqui de 73 graus, nós temos o lado oposto, que é o cateto oposto, e aqui o cateto adjacente. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, quem que eu vou trabalhar para encontrar esse valor de X? O cosseno. Então, o cosseno de 73 graus vai ser igual ao cateto adjacente, vou abreviar aqui, sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 73 graus vai ser igual. Quem é o cateto adjacente? O oposto é esse, que eu não tenho valor nenhum, o adjacente é o que eu quero, que eu vou chamar de X, sobre a hipotenusa que tem valor de 20. Se nós observarmos aqui, nós temos uma igualdade. Então, para encontrar o valor de X, basta, então, eu fazer a multiplicação cruzada, aqui como se eu tivesse 1. 1 vezes X, X, que vai ser igual a cosseno de 73 graus vezes 20. Então, vamos fazer, cosseno de 73 graus igual vezes 20. Então, o X vai ter um valor aproximado de 5,84. Então, esse X aqui vai ter uma medida aproximada de 5,84. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, clique no gostei e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e também compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.